Você tá tendo problema com soldagem no metalom, chapa grossa e metalom tá furando muito? Vou te ajudar pra você chegar num resultado parecido. São técnicas, dicas muito importantes e a imagem com perfeição aí da poça de fusão pra você melhorar sua solda. Galera, hoje é material fino, metalom, chapa 16, metalom, chapa 18, 1.2mm, esse aqui é 1.5mm, em chapa grossa. Essa chapa aqui é de 1 quarto. Qual é o eletrodo usar? 2,5mm ou esse aqui, o 3,25mm? Vou fazer os testes pra você, pra você saber tomar a decisão e aplicar a técnica certa. Me pediram aí, os inscritos sempre pedem, isso aqui saiu dos comentários aí de vocês. Como soldar chapa fina, metalom e chapa grossa, como essa aqui, ó. Essa chapa é bem grossa, 1 quarto, 6mm. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Galera, a primeira coisa que eu falo, a limpeza. Olha como que tá esse material. Esse material é de sucata, essa chapa tá bem suja. Eu vou fazer uma limpeza, já foi aplicada aqui, zarcão, tá com poeira, com graxa. Muita gente tenta soldar e pula essa etapa tão importante aí, que é a limpeza. Então vamos fazer uma limpeza boa aqui com disco de flap. Eu tô limpando aquele cantinho ali, você vai ver pra que que é. Todo procedimento aí, pra tomar a decisão certa, pra você ter sucesso na sua solda. O metalom também, tá um pouco enferrujado. Vamos dar uma limpeza aqui com flap, tá vendo? Olha a diferença que é o preparo. O preparo, eu sempre falo, o preparo na solda é como se você estivesse preparando uma parede para uma pintura. Se você não preparar, você não vai ter um resultado bom. Eu vou utilizar hoje a Starevo 200M da Smarter, que solda até o 325 aí, sem parar. Derrete também o eletrodo 7018. Uma máquina muito leve, eu uso direto aqui na oficina. Tô fazendo o teste no eletrodo 325-6013. Deu uma fusão muito boa, 160. Vamos fazer o ponteamento. Por enquanto é um teste. No ponteamento, galera, eu já vou sentir se eu vou continuar com esse eletrodo ou não. Eu também faço os testes antes de começar qualquer soldagem. Ficou um ponteamento ali, vamos dizer assim mais ou menos, né? Vamos pontear a frente ali agora. Mas eu tô sentindo uma dificuldade ali. Começou a furar. Ele chegou a furar um ponto ali, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Tem que mostrar quanto dá errado também, né? Então eu vou partir pra outra decisão. Eu tô achando que eu vou ter dificuldade aqui no eletrodo 6013, porque a chapa ali é fina. Vamos partir pro 2,5. É uma decisão que eu tô tomando agora, mediante o ponto que eu dei ali e furou. Então vamos fazer o teste com 2,5 na chapa. Ficou uma fusão boa também. Agora a gente abaixou. Vou manter ali a 110, a 120, a corrente, tô a 220 volts. A 110 volts você vai ter que colocar um pouco mais. Isso influencia muito. Vamos partir pra técnica. Já escolhemos o eletrodo. Vai ser o 2,5, 6013. Tem que tomar muito cuidado com a posição. Se você tombar muito, você vai furar essa chapa aqui, galera. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Como a chapa de baixo é grossa e essa aqui é fina, tá vendo? Eu vou ter que trabalhar no metal base ali, na parte de baixo, no metal mais grosso. Essa chapa tem 6 milímetros, 1 quarto. Então eu vou trabalhar nela ali, ó. Eu vou fundir nela e a própria força de fusão, ela vai fundir o metalom. Esse é o segredo dessa solda. Muita gente não consegue porque vai direto ali no canto, tá vendo? Se você soldar na chapa, bem encostadinho no metalom, sem forçar, a própria força de fusão, ela vai fundir o metalom, que tem 1,2 milímetro, 1,5 milímetro. Essa imagem é importante, tá vendo? Eu vou fundir ali, eu vou derreter encostado. Você encosta mesmo o eletrodo na peça e dá só um levezinho pro lado, muito leve. Não força. Se você forçar e fundir direto no canto ali, ó, você vai furar a chapa. Eu vou mostrar também a maneira errada de fazer através da força de fusão. Então você vai ali, ó, vai ponteando na chapa, evitando encostar naquela lateral ali, tá vendo? Na chapa apenas. Vou mostrar a maneira errada pra você não cometer esse erro mais, tá legal? Galera, presta atenção na forma errada de fazer. Muita gente comete esse erro nesse tipo de situação. Quando a chapa é muito grossa e o metalom fino pra você soldar de topo. Dá uma olhadinha nesse erro aí. Aí, galera, presta atenção. Eu tô bem no cantinho ali, encostando mais no metalom, igual muita gente comete esse erro. Em câmera lenta, ó, vai furar na certa. Tá vendo ali, ó? É se você soldar forçando ali no cantinho no metalom, ó, lá, ó, vai furar na certa. Tô fazendo da maneira certa agora e como eu ensinei a técnica, fundindo na chapa, observa o tempo da solda, o intervalo de um ponto pra outro. Pra essa situação, a técnica de ponteamento é melhor. Tá vendo, ó, lá, na chapa e faço uma movimentação muito leve pro lado e já vou interferir a solda. Eu vou interferindo e entro pro outro ponto, ó. Eu não tô acelerando a câmera. Imagem real pra você ver. Ficou uma imagem até aqui muito boa. Dá pra você ver com precisão, ó. Encosta na chapa. A própria força de fusão, ela vai fundindo ali do lado do metalom. Ó, e tem que ser um pouquinho rápido essa, tá? Porque eu tô aproveitando a chapa grossa apenas pra fundir no metalom. Vamos bater a casquinha ali pra ver se ficou pelo menos aquele mais ou menos, né? Aí, galera. Não deu mordedura na chapa, não deu mordedura no metalom, não deu broca, não deu poro, nem excesso de material, nem falta de material. Técnica de ponteamento é o ideal pra essa solda aí, então, com eletrodo 2,5. Vou fazer a costura agora, a união dos dois lados. Primeiro eu faço os dois lados maiores, depois eu faço a costura ali do lado, você observou a posição. Vamos bater a casquinha ali pra ver se continua, né? Aquela qualidade mais ou menos. Se você gostou, deixa o like, tá vendo, pessoal? Ponto sobre ponto, dá pra ver claramente aí os pontos, tá vendo? Dá até pra você contar os pontos ali, ó. Fica parecendo o TIG. Se você quer aprender mais de soldagem, é só acompanhar o canal aí. Se não é inscrito, se inscreva aí. Eu trabalhei com a Estarevo 200M, essa máquina, eu venho mostrando ela. Eu já tô com ela praticamente há três anos aí. Uso dentro da serraleria, uso fora da serraleria. Ela solda até o 3,25 sem parar. Vem com maleta, é bivolt. Tá vendo? Ela é bivolt. E solda também com 7018. Tá legal, pessoal? Eu indico porque confio. Galera, obrigado aí por assistir o vídeo. Deixa aí no comentário sugestão. Esse vídeo saiu de sugestão aí de vocês. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.